Bom dia Bom dia Tô com saudade De todo meu pé Nasci de ousadia Senta Senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Senta 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 safadinha Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Alô Tô em casa No mesmo lugar de sempre A sua espera Pra lhe oferecer prazer Ah tá Nego de cara Toma Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou o erro Mas quer É todo dia Ah 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 Bom dia Ah é Bom dia Em homem você senta Em homem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade De todo meu pé Nasci de ousadia Senta Senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Senta 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 safadinha Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Senta Senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Senta 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 safadinha Porque nós de patrocínio É o chique da putaria Transcrição e Legendas Pedro Negri